A Nides é a linha de cuidados pessoais da rede Drogazil e Droga Raia. Eles têm vários produtos, têm produtos de cabelo, e eu comprei aqui este living pra testar, que parece muito com cicada renova da L'Oreal. Será que ele é bom? Vamos descobrir no vídeo de hoje. Vem comigo! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Prazer, eu sou a Manu. Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Então, a Nides tem bastante produtos, tanto tipo algodão, soro, água oxigenada, produtos voltados pra pele, com hidratantes, protetores solares, e tem também a linha de cuidados com o cabelo. E eles têm linhas pra cabelo oleoso, pra cabelo danificado, pra cabelo colorido, até pra loiras tem, né? E aí eles têm essa linha Repair aqui, que era cabelos danificados, e na linha tem este finalizador, que pela própria embalagem lembra muito o cicado e renova da L'Oreal. Mas será que ele é parecido? Primeiro vamos entender o que a marca promete sobre ele. Nides Repair Living é um tratamento sem enxágua, de reparação e proteção. A fórmula é enriquecida com queratina hidrolisada e 11 aminoácidos, que nutrem a fibra capilar, reparando o fio. A proteção é dada por ativos anti-umidade e anti-friz, além da proteção térmica. E aí ele vem nessa embalagem aqui, não tem caixinha, é assim. Ele custa mais ou menos 10 reais, é super baratinho, tá? A textura dele é uma textura de creminho, assim, levezinho. Ele não acha que ele é tão leve como o cicado e renova, porém ele também não é tão pesado. Tem um cheiro bem gostoso, mas suave, e ele espalha bastante nos fios, tá? Com o cabelo molhado, eu achei que ele absorve super bem no cabelo, dá aquela hidratada master, sabe? Fica uma hidratação bem gostosa, protege bem o cabelo contra o calor do secador. Quando eu passei ele, passei o secador e dei aquela escovada com a escova secadora, eu senti o meu cabelo bem macio, bem hidratado, com as pontinhas bem reparadas, com menos frizz. Gostei bastante dele nessa opção aí com o cabelo úmido, tá? Eu também passei ele com o cabelo seco, porque eu imagino que ele é parecido com os C4R9, né? Então passei o cabelo seco na embalagem, fala que você pode utilizar tanto com o cabelo seco ou com o cabelo úmido em todo o comprimento, em especial para as pontas. Pode ser utilizado antes do secador ou da chapinha, ou mesmo secar naturalmente. E realmente, assim, com o secador, com o chapinha, achei que deu super certo. Porém, com o cabelo seco, eu já não curti muito. Diferente do C4R9, que eu gosto de passar com o cabelo seco, pra dar aquela diminuição de frizz, pra tirar as pontinhas secas, ele, eu achei que deixa o cabelo meio pesado, com o cabelo seco. Vou passar ele aqui pra vocês verem de novo, ó. A impressão que eu tenho é que ele não absorve tão bem quando tá o cabelo seco, sabe? Você passa assim, ó, e não desliza tão bem, sabe? Como com o cabelo úmido. E aí, ó, eu já tinha passado um pouquinho antes de gravar o vídeo, pra poder, porque eu peguei um pouquinho na mão, e, ó, ele não desembaraça, ele fica pesado, ele parece que ele não absorve no cabelo. Ele fica como se estivesse meio úmido, sabe? Até dá brilho, sim, né? Ele ajuda a reparar as pontinhas, mas eu achei que um cabelo seco, ele não é tão bom assim, tá? Com o cabelo úmido, eu achei ele simplesmente perfeito, mas com o cabelo seco, eu realmente achei que não é tão bom assim. Mas achei que valeu bem a pena o produto, porque, cara, custa R$10,00 e tem proteção térmica. Então não tem aquela desculpa de falar assim, ah, eu não uso protetor térmico porque é muito caro, eu não posso comprar... Gente, R$10,00 é um negocinho desse, tem 50ml, até que dura bastante. Achei ele bem legal, porque foi utilizado como proteção térmica ali, com o cabelo úmido, realmente deixou o cabelo bem gostosinho, bem hidratado, bem soltinho, porém com o cabelo seco, não curti muito. Agora eu quero saber de você, você já utilizou esse hidratante aqui da Nindes? Me corra nos comentários a sua experiência, você utilizou com o cabelo molhar, utilizou com o cabelo seco, achou que parece, com o cicato e renova? Inclusive, você quer que eu faça um comparativo melhor entre os dois? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Se você gostou do conteúdo, já sabe, né? Clique em gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem aqui no canal dicas para o seu cabelo ficar mais bonito e mais saudável. Tá bom? Beijos e... Até o próximo vídeo. Tchau!